Olá, vai ser lançada hoje uma campanha para atualizar a caderneta de vacinação das crianças menores de 5 anos. Vamos voltar ao Ministério da Saúde, onde está o repórter Ricardo Carandina, que tem as informações. Carandina? Bem, Malu, além da nova vacina contra a poliomielite, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vai anunciar também a inclusão da vacina pentavalente, uma vacina que vai proteger ao mesmo tempo contra 5 doenças. Essa cobertura contra essas 5 doenças já era feita, mas em duas doses e agora vai ser reunida em uma única dose a partir dessa campanha de vacinação, dessa segunda etapa da campanha de vacinação, que começa no próximo sábado e vai até a sexta-feira da semana que vem, dia 24 de agosto. O ministro Alexandre Padilha vai anunciar também a ampliação da oferta de vitamina A. 200 municípios que ainda não recebiam passam a receber essa oferta de vitamina A nos seus postos de saúde, uma ação do programa Brasil Carinhoso, que foi lançado em maio. Este anúncio foi feito na época do lançamento de programa, com previsão de início agora em agosto e começa, portanto, junto com a campanha de vacinação. Daqui a pouco o ministro vai dar os detalhes sobre a inclusão dessas duas vacinas e a ampliação da oferta de vitamina A nos postos de saúde desses 200 municípios. Malu. Obrigada, Carandina. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo o lançamento da campanha do Ministério da Saúde para atualizar a caderneta de vacinação das crianças com menos de 5 anos. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal do Ministério da Saúde